Música Engasgou o bicho velho Não pode ver na câmera Não pode ver na câmera Você não pode ver Você não pode ver Não pode ver máquina fotográfica Não pode ver Vai ficar bonito isso aí Isso aqui é bom amigo Esse aqui não é mate Que é chimarrão Mate é de moça De mulheres que é chimarrão E tem o pessoal que tem que dizer É mate amargo Fala chimarrão tchau É a mesma coisa É mandioca da mansa, mandioca da brava Fala aí pin tchau Vou subir lá pra cima Não precisa ir lá pra cima Vou descer lá pra baixo Eu falo assim Vou descer e tchau Eu sei se eu sou louco Eu acho que eu sou louco e meio artista um pouco Mas se eu sou louco e artista Todo mundo tem um pouco Um abraço e graças Até a próxima